Eu caminhei até chegar em uma aldeia com terra desconhecida Encontrei um chefe daquela tribo aí, aquele índio senhor foi meu guia Eu perguntei, cadê os cabocos? Responderam tá debaixo daquela junça, rezando para a jurefeira Na língua de Tupinambá Eu caminhei até chegar em uma aldeia com terra desconhecida Encontrei um chefe daquela tribo aí, aquele índio senhor foi meu guia Eu perguntei, cadê os cabocos? Responderam tá debaixo daquela junça, rezando para a jurefeira Na língua de Tupinambá É o Marro e o Pacheco É o mar do Pacheco Aê!